A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, da Prefeitura de Juiz de Fora, interditou duas unidades da rede de lojas de departamentos Casa e Vídeo por oferecer créditos abusivos. Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, os estabelecimentos estavam ofertando intencionalmente o uso abusivo de operações de crédito. Além de dificultar o entendimento sobre os riscos da contratação de crédito, a interdição vai ser mantida até que a empresa promova a contra-propaganda nos mesmos veículos em que eram divulgadas estas ofertas abusivas. E para qualquer consumidor que ache alguma irregularidade, a denúncia pode ser feita pelo número de telefone, anota aí, 32-3690-7984. Eu vou repetir, 32-3690-7984 ou no site Prefeitura Ágil. Também pode ser presencialmente na Avenida Presidente Tamar Franco, número 992, com agendamento prévio através dos números 32-3690-7610 ou 32-3690-761111. As informações do PROCON.